A WorldJob Trabalho Temporário é uma empresa pertencente ao Grupo Pleiades. A WorldJob, com sede em Liria e delegação em Lisboa, atua no mercado nacional e internacional em diversos setores. A WorldJob conta com equipas de profissionais experientes, com know-how, métodos e rigor necessários para colocar os candidatos adequados às necessidades das empresas. As equipas da WorldJob dão o apoio necessário e solicitado aos seus parceiros para ajudá-los no cumprimento da regulamentação do trabalho temporário. Eficiência, rigor e rapidez de resposta são as nossas prioridades. A WorldJob Trabalho Temporário é a escolha certa, na hora certa. Candidato à empresa, venha ter connosco.